Olá pessoal, aqui é o Marcos Pontes de Bauru, falando aqui do Aeroclube de Bauru, do lado da estátua, onde a história toda começou. Eu queria só fazer esse registro antes do lançamento desse balão estratosférico, para falar o seguinte, isso aqui marca o nosso final de campanha, eu acho que é uma maneira muito icônica, uma maneira muito representativa, significativa de a gente terminar uma campanha, onde o sonho começou e justamente com coisas relacionadas ao sonho, à educação, ao conhecimento, aos jovens, à vontade de transformar o Brasil, com um projeto que esse balão representa, decolando para o novo Brasil, eu acho que é justamente isso, ele leva mensagens de jovens para um novo Brasil, ele leva ali sensores para medir pressão, temperatura, ao longo de toda a atmosfera, até chegar na estratosfera, ele vai atingir 90 mil pés de altitude, vai dar para ver a curvatura da terra, tudo vai estar escuro acima, então é muito bacana porque isso envolve também a minha atividade e onde tudo começou. E eu tenho certeza que muitos jovens vão poder acompanhar isso pela internet, vão poder ver os resultados, acompanhar na escola, os professores vão poder trabalhar com a física, vão poder trabalhar com essa questão da atmosfera e mais, vão poder trabalhar com a questão da gente mudar o Brasil. É assim que a gente muda o Brasil, a gente muda com criatividade, a gente muda com energia, com vontade, a gente muda com educação. E é isso que eu espero aí, espero que isso aqui represente realmente a decolagem de um novo Brasil. Domingo está aí, espero que todos nos apoiem durante o dia da eleição e que depois, se eu tiver a oportunidade de estar no Congresso representando o nosso Estado de São Paulo, pode ter certeza que o que vai ficar na minha lista de prioridade número um é sempre a educação, é sempre fazer com que nós possamos mudar o Brasil através do conhecimento. Tá bom? Então, vão acompanhar agora o lançamento e depois os dados vão começar a chegar e tudo isso aí vai ser disponibilizado para as escolas. Então, um abraço, é bom fazer campanha, estar junto das pessoas, eu já agradeço todas aquelas pessoas que estiveram junto comigo, que a gente pôde conversar durante esse tempo todo, né? Então, tá aí pra gente marcar o final disso e o começo do novo Brasil. Obrigado. A educação é o que faz o país crescer, a educação está na base de tudo. A educação foi o que mudou a minha vida. Eu tenho certeza que a educação pode mudar a vida de muita gente. Se a gente não cuidar da nossa educação, você pode simplesmente esquecer essa palavra de desenvolvimento. Então, gostar o que fazer, conhecimento, experiência e paixão. Sua vida é inspiração de eletricista, astronauta pela educação. Eu acho que também eu conto com o seu voto, eu conto com o seu apoio, a divulgação dessa campanha. E eu sou candidato, como você sabe, deputado federal pelo estado de São Paulo, número 4077. Eu espero que você decole comigo nessa nova missão, tá? Um abraço. Marcos Pontes, deputado federal, é 477. O astrômato, deputado federal, é 477. O astrômato, deputado federal, é 477. Marcos Pontes, deputado federal, é 477. O astrômato, deputado federal, é 477. Marcos Pontes, deputado federal.